gente nós estamos num sítio muito legal né crianças nós estamos dentro de um bambuzal nossa muito legal a casa de vocês não é porque tem um quarto um banheiro olha gente que lindo o bambuzal é muito fresquinho aqui perto dos bambus e a gente vai mostrar mais do sítio depois né Mari a gente tá fazendo um churrasquinho e você tá fazendo aqui aí brincando até o anoitecer ai que delícia tem cachoeira olha esse barulhinho e chegou Arthur comendo carne tem a Bela comendo carne nossa tem bolo de cenoura tem que a Dinda fez Dinda fez bolo de cenoura esses piquei roxo gente sabe do que é Planeta Terra o que é Planeta Terra é a terra onde a gente mora então você tá em cima da terra como é que pode uma coisa dessa a Planeta Terra faz a gente calicionar no avião e deixa eu te fazer uma pergunta se a terra é redonda por que que a gente não cai dela ué não porque não porque não a terra é igual uma bola de futebol por que que a gente não cai dela ué não porque a gente tem que pegar uma bola de futebol é um círculo grudado a gente quer grudar causa gravidade olha e a gente tá no lugar perfeito a espada o que 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 você fez aí Arthur o que que você fez aí Arthur o que que você fez aí Arthur um o que Arthur uma espada uma espada achamos a Mari no pula-pula viva ah agora que eu lembrei que eu tava pedindo essa mão vai aonde agora crianças olha esse barulhinho de cachoeira que delícia né que 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 você achou aí Mari nossa olha que linda olha isso aqui macaquinhos pelo jeito é banana d'água pelo estilo olha ali vamos ali mostrar pra galera que linda nossa essa tá grande mesmo e essa aí tá quase boa essa aí quase que dá pra chupar vê se você acha uma goiabinha aí Mari pra mostrar essa tá verdinha mas tem uma mais madurinha cá em cima olha gente o que que as crianças acharam aqui papando tudo que delícia quem chega primeiro passa a corrida quem ganhou você é safado gente olha que coisa maravilhosa que delícia que delícia pra refrescar ó ó ó ó cuidado tá bom aí Arthur tá geladinha a água a dinda tá na rede a dinda tá na rede pegando as pesquinhas aqui tem uma cachoeira ali pena que a água tá suja né porque choveu aí a água ficou barrenta ai gente que maravilha tá morna? eu tô percebendo tá muito morna você tá se tremendo agora ele vai secar e é agora um solzinho pra matar o frio agora um solzinho pra matar o frio ué gente tem de nada então vocês vão pegar um solzinho agora espantar o frio sim você tá com frio Mari? tô quente mas o sol tá bem quente né Arthur? nem tanto quente tá um pouco quente sim Arthur você tá dizendo ó cuidado pra não escorregar e cair lá dentro do rio hein melhor botar o chinelo o que você faz? e ele faz assim uau sabe o que que ia ficar muito feliz aqui? o urso panda ele come bambu gente ele ia fazer a festa que estivesse urso panda aqui tem muito bambu paraíso do bambu paraíso do bambu o que será que é isso? para moer o que? cana? cana ah é? vocês estão jogando aí? Arthur mandou eu jogar ah ele tá jogando é porque eu sou lá da minha mãe esse celular não pode cair no chão né? de jeito nenhum né dela não pode cair tem alguém com solinho por aí? Arthur toca 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 tem alguém aí? gente eu tô brincando com a minha terra estão brincando com terra? estão tentando fazer um castelinho de areia? Arthur ai que delícia de brincadeira gente Arthur não quer brincar com terra não Arthur? não você tá limpo? ah eu tava brincando com a terra agora há pouco olha gente olha o que acontece com minha perna com o que? olha o que acontece com minha perna você enterrou sua perna? eu vou encerrar minha agora agora onde está minha perna? cavadinha Isabela tá igual um tatu aqui gente por favor inscreve no canal deixa um like ajuda a gente gente esse foi nosso passeio então o que as pessoas tem que fazer pra ajudar o canal? deixar o like e se inscrever se inscrever e deixar o like não se esqueça de se inscrever no nosso canal Mari Bela